Este programa é livre para todos os públicos. Em Ti, o Seu abraço de mão a me acolher, Sua presença nos inunda da alegria do céu, O coração estremece, Como em Cana, ela apresenta a nossa vida, Jesus, E água então se faz vinho. Em Pentecostes os apóstolos não estavam sós, E agora ela está aqui orando por nós. Vem, Espírito Santo, Pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem, Espírito Santo, Pela intercessão da minha aventura da Rainha do Céu. E vamos cantar mais uma vez esse refrão, com mais vigor, com mais desejo, Querendo realmente ser cheio do Espírito Santo. Vamos cantar. Vem, Espírito Santo, Pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem, Espírito Santo, Pela intercessão da minha aventura da Rainha do Céu. Só você, vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, Pois ela está conosco, Maria está conosco, Vem, Espírito Santo, Pela intercessão da minha aventura da Rainha do Céu. Vem, Espírito Santo, Pela intercessão da Rainha do Céu. Vem, Espírito Santo, Pela intercessão da Graça do Céu. dom, para aqueles que tem Senhor, dê a coragem para que reze convigou, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pois ela está conosco, Maria está conosco, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pela intercessão, da bem-aventurada Rainha do Céu. E é com a graça de estarmos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, que vamos iniciar a oração do Santo Terço de hoje. Nós inauguramos com a missa que acabou, há poucos instantes, o Padre Ricardo celebrou, nós inauguramos o acampamento de Pentecostes, nós abrimos o acampamento, porque nós já estamos festejando o Pentecostes e clamando, vem Espírito Santo, encha-me, que você possa aclamar sobre a sua casa, meu irmão, sobre a sua vida. Eu me lembro de uma pregação muito antiga do Padre Roger Luiz, aqui da Canção Nova, que no meio da pregação, ele é muito ungido, quem o conhece sabe como que ele traz palavras de ciência, e ele trouxe uma palavra de ciência muito forte, é impossível ser batizado no Espírito Santo e você não sofrer uma mudança drástica no seu caráter. Vamos pedir essa graça hoje no Santo Terço, que o Espírito Santo nos visite e mude o nosso caráter, que sejamos cidadãos do céu, homens e mulheres do céu. Que bom estarmos unidos, que bom entrar na sua casa e juntos podermos clamar essa graça do alto. E que bom acolher os irmãos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, o Santuário está lindo, cheio de peregrinos, quem já veio para o acampamento de Pentecostes, levanta a mão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que bom estarmos unidos, meus irmãos. Muito bem-vindos. Como eu sempre brinco com vocês, quando a gente se encontra, eu entro na casa de vocês de vez em quando, como estou entrando na casa de muitos, mas hoje vocês veem a minha casa e como é bom acolher vocês aqui, viu? Muito bem-vindos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Patrícia e Sérgio Loyola, nosso Ministério de Música, que bom estarmos juntos, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui nessa preparação, né, de celebrarmos o Pentecostes, essa súplica que a Igreja faz pelo derramamento do Espírito Santo. E quanto mais o Espírito Santo encontrar de Maria num coração, mais ele vem até esse coração, porque a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo. Então, se você quer viver uma experiência forte, profunda, com o Espírito Santo de Deus, convida a Virgem Maria para estar na sua vida e na sua casa. Amém, é isso mesmo. E vamos colocar as nossas intenções, além da intenção que nós já colocamos, que é esse pedido, eu quero ser cheio do Espírito. Também vamos rezar pelas intenções dos irmãos que trouxeram aqui para nós. Vamos rezar pelo seu Agostinho. Ele é lá de Bom Despacho, Minas Gerais, assiste todos os dias o texto. Suas filhas estão aqui, viu? A Elisabete e a Elenice estão aqui conosco, rezando pelo Senhor. Pelo aniversário de 60 anos de casamento da Zeu Denise Veras Dantas e José Victorino Dantas. Eles estão acompanhando de casa. Uma salva de palmas para esses nossos irmãos. 60 anos de matrimônio. Bendito seja Deus. Hoje é aniversário da Rosângela Maria Viana. Está aqui conosco. Ela é lá de Santarém, no Pará, completando 58 anos. Uma salva de palmas para a nossa irmã. Vem lá da terra da Nazinha. Muito bem-vinda, minha irmã. Parabéns. Pelo aniversário de 70 anos da Lineide Sanches, de Aracatuba, São Paulo. Onde que ela está? Está ali. Uma salva de palmas. Parabéns, minha irmã. O grupo Curados para Mar, de Bom Despacho. Onde é que está o grupo? Louvado seja Deus. Bem-vindos. O grupo da Bahia, de Salvador, Muritiba, Cachoeira e São Félix. Estão aqui 10 pessoas. Muito bem-vindos. A Jandina. É isso, Jandina? Jandira. Está completando 60 anos. Louvado seja Deus. A salva de palmas para a nossa irmã. E é isso, Patrícia. Suas intenções, por favor. Queremos acolher a caravana de Teresópolis, Rio de Janeiro. Da paróquia São Pedro. Sejam bem-vindos. Já rezamos pelas intenções que vocês trazem no coração. Também a Iliette, o Pedro e Antônio de Araçua. Eu acho que é isso, Minas Gerais. Pedindo oração. Rezamos também por Maria Aparecida e Antônio Luiz. em ação de graças pelos 39 anos de casados. Estão aqui? Estão aqui. Deus abençoe. Matias Barbosa, Minas Gerais. Também temos aqui a intenção pela conversão daqueles que vivem o vício. Pela conversão dos pecadores. Quero rezar também por você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E também que coloca as suas intenções nas nossas mídias sociais, no arroba TV Canção Nova. E também no meu Instagram, arroba Pate Coelho CN. Nós rezamos por você. Muitos irmãos mandam as suas intenções para nós. E nós nos unimos a cada uma delas. Nesse momento, vamos colocar no coração de Maria aquelas intenções que às vezes nós não queremos nem compartilhar. Mas que nós confiamos na mão da mãe, sabendo que ela roga a Deus. E que Ele fará o melhor, pensando sempre na nossa salvação. E que esse Santo Terço seja um grande clamor, um grande pedido. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito. Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, a paixão de Jesus. E no primeiro mistério doloroso nós contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. O segundo mistério doloroso nós contemplamos, Jesus sendo açoitado, atado à coluna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado de espinhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a sua cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. No quinto e último mistério, nós contemplamos a morte de Jesus na cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. No final do nosso santo texto, vamos dirigir a Nossa Senhora a nossa gratidão. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, nos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, e é nessa alegria, cheios da graça de Deus, cheios do amor de Deus, que é o próprio Espírito, que nós encerramos o Santo Texto. Mas hoje à noite ainda tem show com a Ana Lúcia, show com a Fraternidade São João Paulo II, e ainda tem sábado e domingo de acampamento de Pentecostes. Você que está em casa, vem para cá participar conosco. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva!